Tem tudo pra ser um big contrato, velho. Falta cinco itens. Não faz esse contrato, salto. Ah, eu vou fazer. Ah, eu vou fazer. Quê? Quê? Não vou, não vou, não vou, não vou fazer nada, não. Compre e vende skins no Marketplace Internacional do CSGO.net. O Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento. Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins. Anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Bora fazer aquela loucurinha. Vamos tentar ganhar muita coisa boa. 4.408 dólares é o que a gente tem. CSGO.net, cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. E você depositando no CSGO.net, usando cupom Profit, você ainda participa dos sorteios do saulão. Todo mês sorteio insano. Todo dia sorteio insano. Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano. Terão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias. Alpe Dragon Lore, a mais cobiçada de todas. E a épica Alpe Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma luva Ômega e 13 facas Lore. Entre elas, duas Butterflies, duas Carambites, duas M9 Baionetas e muito mais. Basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom Profit e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. 4.400 dólares. Mano, a caixa mais cara do CSGO.net continua sendo a caixa Monalisa. Que custa quase 5 mil reais uma única caixa. 858 dólares. Vamos nela então. 3, 2, 1. Primeira. Uuuh. M4A1S Night, 1.223 dólares. Que dá pra nós trocar. Uuuh. Calmou. Calmou que aqui deu bom. E nem gritou, hein. Mais uma. Uuuh. Mano, 858 dólares. Quase 5 mil reais. 4.700. Mais uma. Então já foi quase 15 mil. Bom. Muito bom. Mais uma. 20 mil reais em caixa. Já foi. Tá. E pra finalizar a última. 25 mil reais em caixa Monalisa. ruim também. No final das contas. É, nós saiu elas por elas. Vende tudo e abre de novo. E se nós pegar e fazer um contrato com essas aqui um pouco mais barato? Um contrato de mil dólares, assim. Como quem não quer nada. Oi. Agora já tamo no fundo. Mano. Foda-se. Bora. Monalisa. 30 mil já foi em caixa Monalisa. 30 mil. 35 mil. F. Puta merda. Agora acabou, guys. 40 mil. É. 45 mil. Nossa, guys. Que sequência de avalos. 50 mil. Ó. Legal. 2 mil dólares. Deu uma salvadinha. Tem 116 dólares aqui, guys. Eu tô meio em choque, né? Uma Monte Everest. Contrato. Toma. Toma. E toma. 650 dólares no contrato. Girou 500. Eu vou vender essa porra aqui. Eu vou vender essa porra aqui. Tem 2.600 dólares. Eu vou vir na caixa. Invisible. 10 invisible. Nada. Mais 10 invisible. 10 invisibles. Paga. Nossa, eu nem tinha reparado que era. Paga. Mais 10. Calmou. Pagou uma. Mais 10. Pagou outra. Agora eu vou tudo que vier aqui de bom. Pelas próximas 10 vezes que nós ganhar item aqui. Vai tudo pro contrato. Pagou uma Desert. Pena export. Só vamos. No contrato tu vai levar é fumo. Ué. Legal. SM4 é o que me puder de jungle. Tá vindo até aqui. Bastante. Bom. Bom. Quantos itens já foi? 1, 2, 3. Falta 7. Mais 10. Agora falta 6 itens. Mano, tem tudo pra ser um contrato megalodon, tá ligado? Tem tudo. Bom. Bom. Tem tudo pra ser um big contrato, velho. Falta 5 itens. Nada. Não faz esse contrato, salvo. Ah, eu vou fazer. Ah, eu vou fazer. O que? O que? Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou fazer nada, não. Pegamos o provébile perfeito. 9, 9, 9, 7, 8, 3, velho. Não vou fazer esse contrato, mas nem fudendo. Meus amigos. Eu vou botar uma Alp Gangner pro bolso. Pra fazer um sorteio em breve pra vocês aí. Uma fucking Alp Gangner. Vou meter o contrato de... O sorteio mensal de dezembro. Uma Alp Gangner. Nunca, jamais, ninguém sorteou Alp Gangner no Brasil. Ninguém. Saulinho vai ser o primeiro a sortear uma Alp Gangner pro 6. Tu já sorteou Alp Gangner, Sal. Já? Não, nunca sortei Alp Gangner, não, pô. Nunca sortei Alp Gangner. Guys, eu tô em choque. Deu muito bom, galera. Deu muito bom, galera. Ai, mais uma. Eu tô em choque. Toma, 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 toma e seja o que Deus quiser. Foi. Dane-se. Foi. 3.609 Butterfly de 2,7. Irmão, tá ótimo. Ganhei uma Alp Gangner abrindo caixas Invisible. É uma caixa secreta que tem aqui no CSGonet. E só entra nela pelo URL. Tem que mudar aqui, ó. Invisible. Tem que escrever Invisible. Um I maiúsculo. Ó, e teve gente aqui, ó. Igor Game ganhou na Saulo Mini uma M9 Gamma Doppler. Carteiro Baiano falou e é verdade. Falou que tinha ganhado a M9 na Saulo Mini. Se eu não me engano, ele falou que depositou 10 dólares. Um negócio assim. Tá lá. Foi 100 dólares, Saul. Aí o Carteiro Baiano tá aí no chat. Falou que 100 dólares ganhou. Chega logo, Alp. Guys, vai vir veterana de guerra. Vocês se importam de vir veterana de guerra? Vai vir nesse pique aqui, assim, ó. Pode vir até sem o Scope. Mano, pior que até veterana de guerra. Ela é bonita pra caralho, pô. Mano do céu. Olha o que vocês vão ter pra sorteio de dezembro. Agora é só esperar ela chegar mesmo. Se ela não vier, nós vai ficar solicitando até ela vir. Porque aqui o vendedor tá dando perdido em nós, ó. Ele não tá mandando a Alp. Ô, vendedor. Pegou agora pra sorteio, Saul. Empeguei agora. Fiquei incrédulo, irmão. Nós ganhou ela na Invisible. Proveble 99997. Quase que nós pegamos uma Alp Gang. 999978. 99999979. Nossa! Caralho, mais frente. Bateu na trave de nós pegar uma gangue de 10 mil dólares. Veio, no caso, a Cow Wild Lotus de 9 mil e poucos dólares. A gente trocou pela gangue. Nossa, mas foi no detalhe. Ó, esse aqui era o Proveble Fair que precisava vir. E esse aqui é o Proveble Fair que nós pegamos. Não, tá lindo. Não dá pra reclamar, mas olha isso aqui, velho. É, guys. Aqui a Alp vai ficar aqui esperando o vendedor. Mas é isso. Assim que eu conseguir pegar ela, eu gravo e mostro pra vocês aqui no YouTube. CSGO.net. Cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. Nossa, começamos sendo abalados pela caixa Monalisa. Vou até abrir mais uma dela em comemoração. E depois o Profit Sincero veio. E veio com juros. Com muitos juros. Ah, vou abrir até mais outra. Tô nem vendo. Toma. Ah, irmão. Pelo amor de Deus. CSGO.net. Cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. Ganhamos o Alp Gangne pra sortear. Olha, tinha vindo. Porra, Cris. Ai, o Cris canalha. Nossa, ainda tinha o Simple no Scope, velho. Olha esse tal desse Cris. Olha aí. Olha. Tá bom. Vai vir uma nesse jeitão aqui. É bom que vocês já sabem como é que vai vir. Nesse jeitão aqui pra sortear pra vocês. Agora a gente vai ficar solicitando até vindo. É um adesivo Simple de 2 centavos. É nada esse adesivo aqui. É caro, pô. Vou até ver. Simple Gold. 181 reais. Ela voltou aqui pro site. Provavelmente não vai ter outra aqui. Tranquilo. Agora é só a gente esperar. Na hora que eu estiver disponível, a gente pega. Agora é só a gente manter a calma aqui. Ficar solicitando até ela vir. E é isso, meus lindos. csgo.net, cupom Profit, 30% de bônus do seu depósito. Chama no Profit, my friend. E é isso, meus lindos. 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 E é isso, meus lindos.